Oi Olha lá, tem outro Juca lá atrás Parabéns pra você Obrigada, seu muito gentil Muito bem Valeu Vou sair da polícia Opa! Ô Robert Ó, todo mundo tem que gritar a chitão e o nariz Vocês vão ver A chitão Tchau E o nariz E o nariz E o nariz Tô na lá Graças a Deus que você tá teatral Cassandra Tchau 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 Vai junto lá! Vai junto lá! Vai lá, quem? Vai junto lá! Como é que é essa? Teu chutão, velho! Como é que é, saca? Não dá pra ganhar, não?